A tecnologia trouxe mudanças gigantescas para o mundo. A forma como a gente se comunica, se relaciona, enxerga a sociedade, tudo foi impactado com essas evoluções digitais. E a tecnologia também mudou a forma como ouvimos música. Do disco, a fita cassete, depois o CD e agora os aplicativos de áudio, onde você pode ouvir a sua música predileta na hora que quiser e onde quiser. E a gravadora Novo Tempo acompanhou esta mudança. E está presente nas principais plataformas de música, levando esperança na forma de som para todo mundo. Eu me acho um cara privilegiado por Deus, de coração. Porque esse projeto de música cristã dentro da Deezer, ele me proporcionou ajudar muita gente. E eu fico muito feliz porque eu tive a oportunidade de sentar com todo mundo na Novo Tempo e a gente falar da importância da qualidade musical que tinham os artistas e o próprio cast da Novo Tempo. Então poder ser um canal de Benson para o Novo Tempo no digital, isso para mim é algo muito valioso. Vocês pregam tanto pela qualidade do vídeo, pela qualidade do áudio, pela qualidade do técnico de som, pela qualidade da mixagem, pela qualidade da masterização. Isso é tão valioso. E poder mostrar isso é algo para a gente muito prazeroso. Nós da Deezer ficamos muito felizes em ser esse parceiro da Novo Tempo. E aquilo que tem qualidade a gente precisa mostrar. E a gente tem cada vez mais incentivado o pessoal da Novo Tempo, da gravadora, para que gravem mais músicas. Porque a gente sabe que não é qualquer palavra que sai daí, sabe? Não é qualquer vento de teologia rasa que está saindo daí. Não, é um povo que conhece, é um povo que busca, é um povo que estuda para que mais e mais pessoas possam ser impactadas. Eu lembro que meses antes de ter a gravação do Adoradores 4, eu comecei a ter questões pessoais intensas, de pensar em suicídio, mutilação. E eu recebi o convite para estar na gravação do Adoradores. E eu lembro que quando o Dida e o Jair começaram a cantar a música Estou Aqui, aquela música foi como a resposta de Deus a que eu precisava, sabe? Aquela música mexeu muito comigo, me fez repensar sobre tanta coisa e me lembrou um pouco disso, dessa certeza que Deus está do meu lado, sabe? É uma música que tem feito muita diferença na minha vida. Eu acho que se hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, é porque essa música me tocou de uma forma assim inexplicável. Eu acho que eu nunca vou saber mensurar o que isso fez para mim. Nós estamos passando por um momento difícil da história. A música da Novo Tempo fez grande diferença na vida de muitas pessoas nesse momento. Então a gente percebe que a música, ela chama as pessoas, ela envolve as pessoas e as pessoas podem sim encontrar esperança, amor, paz e alegria ouvindo as músicas da Novo Tempo. A música da Novo Tempo